Eu sei Alguém te machucou Talvez É assim a gente Nem prevê A tristeza vem E sobe E a gente desce E o coração demonstra Enfraquecer Vem Tal como flores a sonhar Amizades para se Perceber Jesus quer que você o receba E aí perceba Que só de amor na vida Pode se viver Você Pode até pensar Sem fantasia Coração Coração Renido Bíblico não Viciar Nas tristezas Amarguras Do viver Por que Amar e a riqueza De Jesus Toda esperança Viva a Ele Todos Em Suas mãos Estão Vidas E poder Ouça Ouça O infinito Diz Para crer Que o amor É o poder Para a gente ter Jesus Quer que você o receba E aí perceba Que só de amor na vida Pode se viver Pode se viver Você Pode até pensar Sem fantasia Coração Remito Limpo Não Não Viciar Nas tristezas Amarguras Do viver Por que Amar e a riqueza De Jesus Toda esperança Viva a Ele Ele produz Ele produz Em Suas mãos Estão Vida Poder Vida Deus Quem Forza Deus Un Divina preaching 1 In Pero Você pode até pensar sem fantasia Coração remido e limpo não vicia Nas tristezas e amarguras do viver Porque a maior riqueza é ter Jesus Toda esperança vira a Ele produz E em Suas mãos estão Vida e poder 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 Alvaro Tito William Nascimento Ai meu Deus Vida e poder Vida e poder Vida e poder